E aí pessoal do canal, vou mostrar pra vocês aqui né, o que acontece com uma parcela das mudas que a gente faz né Tô aqui numa praça pública e acabei de plantar duas mudinhas aqui né Então a gente faz as mudas, uma parcela a gente doa e também coloca aqui em alguns locais dentro da própria cidade E essa ideia ela tem que ser né, ela tem que ser espalhada, outras pessoas também deveriam fazer o mesmo processo Pessoal é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, se gostou do vídeo se não adianta pra gente, se não é inscrito no canal Aproveita pra se inscrever, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no canal